O Brasil é o Chicago Esse indecidinho's body made Esse indecidinho's body made E vida longa, set me free E a minha irmãs poste bem Continua o chãozinho me fui Seu que mano, let me know O Brasil é o Chicago I know, should I stay ou should I go Should I stay ou should I go Shr todos se eu sure I go I'm gonna stay ill rapy I love you if you don't No way or let me go I love you if you don't Shr todos se eu sure I go No way or should I go You might all day, we if you don't Amém.